Abertura Mas também estou 98% convencido que os professores não estão preparados para este avanço da evolução Eu tenho um melhor amigo dentro da pasta? Sim, Tiki, é estranhíssimo Mas ao menos com o Max podemos ter a certeza de que tudo bate 100% certo E é um grande amigo, basta vê-lo com o quê? Sites de compras da net, é esta joia que tem mais sucesso entre as raparigas Em uma enciclopédia viva Venho do bocado de carne que ela está a comer Peça e felina que requer força para correr a velocidades que excedem os 90 km por hora É o único que consegue meter juízo na cabeça do Kim quando este se sai com um dos seus desafios absurdos É óbvio que sou o mais bonito Ouve lá, gatinho, que tal uma corrida comigo, hein? O último é um ovo podre Vejamos, com um vento de 3 metros por segundo a teu favor e o solo a 45 graus nordeste Acho que não serias um ovo podre, serias era o almoço dela Além disso, o Max é um craque em tecnologia Até construiu um adorável amigo robô Olá, meu nome é Marcos Mas acima de tudo, o Max gosta tanto de videojogos como eu Não gosta é de perder Mas só porque é um jogador fora de sério Eu e ele formamos uma equipa imbatível Somos como que super-heróis dos videojogos Fico a pensar que não seríamos uma equipa igualmente fantástica a combater super-vilões na vida real Mas entretanto, sei que posso contar com o Max para me ajudar a esmagar robôs virtuais Pronto, já decidi Vou ligar-lhe e vamos divertir-nos muito os dois Até breve! Tchau 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 Tchau